Amanhã o inverno começa oficialmente às 7 horas e 51 minutos e a dica para enfrentar o frio que vem por aí é o tradicional festival de sopas da CEA GESP, a central de abastecimento de São Paulo. A repórter Luísa Moraes está lá e mostra como está o movimento. Luísa, boa noite. Alguma novidade no cardápio para esse ano, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. A novidade desse ano são as sopas em homenagem à Copa do Mundo. No cardápio deste final de semana, por exemplo, tem a Tílio, uma tradição no México. Uma ótima pedida para quem aprecia este prato, que desde os primórdios ajuda a esquentar a humanidade na época do frio, como mostra a reportagem. A sopa como nós conhecemos, quentinha de vários sabores, foi provavelmente a primeira comida desenvolvida pelo homem depois da descoberta do fogo. Nossos ancestrais passaram a ferver as carnes duras das caças, que ficavam mais macias e com sabor mais agradável, depois de cozidas com água, ervas e vegetais. Surgiram então os primeiros caldos, com alto valor nutritivo e energético. As sopas foram desenvolvidas por praticamente todos os povos ao longo da história. Dois mil anos antes de Cristo, os gregos já saboreavam a sopa negra, feita à base de lentilha, sangue de animais e vinagre. Na China imperial, os camponeses misturavam arroz e favas. No Império Romano, as sopas mais famosas eram feitas com peixes e legumes e misturadas com mel. Nos dias atuais, cada país possui uma sopa famosa. Em Portugal, é a canja, que segundo especialistas, teria vindo da Índia. Na Espanha, o gaspacho, feito com tomate, pepino, alho, pão e azeite e servida fria. No Japão, o misoshiro é muito apreciado. Um caldo de peixe com miso, massa feita à base de soja. O Brasil não fica atrás. O caldo de mocotó, o caldinho de feijão e o caldo verde são um verdadeiro sucesso. Este festival da CEA GESP acontece há seis anos. O evento resgata a famosa sopa de cebola, servida aqui nos anos 70. O prato era o preferido dos boêmios nas madrugadas frias de São Paulo. Eu converso agora com o Jair, que é responsável por toda a operação do festival. E não é pouco trabalho, são 600 litros de sopa em média por noite. Jair, como é que vocês escolheram os países homenageados? Olha, foi assim. Primeiro começou com Portugal, que é um país irmão nosso. Depois teve a Nigéria. Essas semanas está tendo a do México. Então, eles vão ser os adversários do Brasil. E daqui para frente, pelos jogos das oitavas e das quartas e finais também. Tem também homenagem à Bélgica, já que o chefe aqui responsável está cuidando da seleção da Bélgica. Exatamente. O chefe cuida da Bélgica, então nós fizemos uma sopa belga aqui na terceira semana do festival. O chefe está junto com o chefe da Bélgica cuidando da seleção deles. Muito importante. A joia, muito obrigada pela tua participação. Então, lembrando que o Festival de Sopas vai até o dia 24 de agosto. E mais informações você obtém no site oficial, www.festivaldesopas.com.br. William, é com vocês.